Olá meninas, tudo bem? Hoje estou aqui para fazer mais um tutorial para vocês. O tutorial de hoje é uma maquiagem super básica, com cores neutras, para você estar usando aí no seu final de ano, tá bom? Uma sugestão para vocês, claro, para as peças que estão vindo aí, formaturas, compraternização de empresa e até mesmo próprio Natal e Ano Novo. Então é uma make super básica, super delicada e bem neutra mesmo, combina com tudo, tá bom? Então fica aí uma sugestão para vocês, claro, e eu espero muito que vocês gostem, então se você quiser aprender como fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos começar então, meninas. Eu vou começar aplicando uma base para a minha sombra hoje, eu vou usar um PowerPoint da MAC, a VeryStudy. Olha lá, está focando, tudo bem. Vou usar um pincelzinho assim para passar, tá? E vou aplicar aqui, ó. Ele já vai servir de primer e de base para a sombra, tá bom? E agora eu vou vir com um lápis preto e vou fazer um traço como se fosse um delineador, mas não um setinho e um pouquinho mais grossinho também. Só que sem chegar até aqui no final, tá? Antes de chegar aqui no canal na final, tá bom? Aqui embaixo também. Aí vem com um pincelzinho assim de pontinha fina e esfuma esse lápis. Então, vamos lá. E agora eu vou usar uma sombra marrom. E vou usar uma sombra marrom da Yes, essa aqui é na cor Sunset 30412, e ela é assim ó, marrom com os brilhinhos dourados, assim, e vou aplicar essa sombra em toda a pálpebra móvel, inclusive por cima desse lápis preto, tá? Mais ou menos assim, então eu já dou uma esfumadinha com o próprio lápis mesmo, tá? Agora, eu vou vir com aquele pincelzinho de ponto de lápis que a gente usou, e uma sombra grafite. Essa que eu vou usar também é da Yes, e ela tem glitter, ó, tá? Mas se você quiser pode ser sem glitter também, até porque o glitter ele não fica muito, ele praticamente sobe, porque ele se espalha todo. Mas uma sombra assim, ela tem até um fundinho meio arrochado. Essa aqui é a Purple Star, 30711. E eu vou aplicar essa sombra, deixa eu até pegar um papelzinho pra proteger, então aqui você já fez a pele, pode usar um lencinho pra cobrir aqui, pra proteger. Eu vou aplicar por cima desse lápis preto que a gente passou, e vou subir aqui um pouquinho pro côncavo, e escurecer esse cantinho externo aqui, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer assim de esfumar, e vou esfumar essa aqui. Ó, gente, fica mais ou menos assim, ó, tá? Pra iluminar a sombrancelha eu vou usar uma sombra peroladinha, assim, ó. E um pincelzinho chanfradinho. E vou aplicar aqui, ó, debaixo da sombrancelha. Até aqui embaixo. Ó. Ó. Com essa mesma sombra eu vou iluminar o cantinho interno também, que é um pincelzinho menorzinho. Então eu vou iluminar aqui. Aqui. Ó. Agora eu vou vir com aquela sombra marrom que a gente usou pro pinheiro. E vou aplicar aqui no comecinho. E um pouquinho da grafite também. E vou aplicar aqui por cima do lápis preto que a gente passou aqui embaixo, ó. Ó. Aí aqui, gente, fica aí glitter aqui, ó. Por mais que eu coloquei o papelzinho, ó, dá pra ver, tá vendo? A gente vai dar uma limpadinha. Eu vou usar um pedacinho de fita... Fita adesiva. Tá? E vou passando aqui, ó. Daí ela vai tirando. Ó. Já diminuiu bastante, tá vendo? Aí eu venho com o pincelzinho sujo de corretivo mesmo, dou uma... Arrumada aqui, ó. Acerto aqui, ó. Um pouquinho do pincelzinho de porta bem... Agora é só cruvar o pincelzinho... Agora é só cruvar o pincelzinho... E aplicar a máscara. E aplicar a máscara. A maquiagem tá pronta no mundo dos olhos, ó. Agora... Ah, não, desculpa. Faltou um detalhe. Um lápis bege na linha d'água, tá? Se você quiser um pouquinho mais dramático, pode aplicar o preto. Tá? Mas... Se você quer um olho mais... Acordado, assim, mais aberto... Passa um apisinho clarinho. Beige ou branquinho também. Pode ser. Aqui embaixo. Ó. Já dá uma... Acordada, tá vendo? E... Agora eu só vou... Arrumar minha submerselha. Passar um batom. E já voltamos pra vocês o look final, tá bom? Então o look tá pronto. Menina, ficou assim. Eu passei... Um batom da Yes, também. Tá? Que é esse daqui. Esse aqui é o London. Ele é uma cor de boca. Ele não chega a ser nude, nude, nude. Ele é uma corzinha de boca. Tá bom? E... De blush hoje eu usei o meu Dream... Dream Mousse. Esse aqui é na cor Pink Frost. Número 10. Ele é um rosinha, ó. Com os brilhinhos dourados. Não sei se vai dar pra vocês virem os brilhinhos aí. Virem muito bonito. Resolvi usá-lo agora. E... Tô gostando. Ele dá uma corzinha bem... Bem suave. Uma corzinha bem levinha mesmo. Tá. Então é isso, menina. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Essa make é uma make super clássica. Dá pra usar em vários eventos aí. Principalmente agora no final do ano, que a gente tem bastante... Formatura... Feça de confraternização da empresa... Se for à noite, eu acho que dá pra usar. Até durante o dia. Daí vai do teu... Do teu gosto. Eu acho que eu usaria durante o dia essa maquiagem. Então tem formatura... Jantar de formatura... Tem baile de formatura... Tem... Minhas compartilhizações de final de ano. E fora o acesso de final de ano, natal, ano novo aí. Pra você que gosta de uma coisa mais neutra, mais básica. É uma maquiagem que vai com tudo. Com qualquer tipo de roupa. Com qualquer cor de roupa. Por ser tons neutros, né? E é fácil de fazer. Dá pra você adaptar com tudo que você tem em casa aí. É uma sombra marrom... Uma sombra muito profundo... Um lápis preto... Isso que todo mundo tem em casa. Então é facinho de fazer. Tá bom? Eu usei sombras da Yes. Por ser uma sombra nacional. E fácil de encontrar também. Tá bom? Pra quem não tem nenhuma revendedora... Não conhece uma revendedora da Yes. Eu posso indicar a Tatiana. Da Yes Cosmetics Copacabana. Tá bom? Eu vou deixar o link da loja dela aqui embaixo. E você pode estar comprando os produtos da Yes com ela. E ela é a minha nova parceira lá do blog. Então, pras minhas leitoras, seguidoras... Tem desconto. Tá? É só digitar o código MARA. Tá? Com tudo... Letra maiúscula. M-A-R-A. MARA. Que você tem 10% de desconto. Tá bom? Então é isso, meninas. Aproveitem. Tá? Ela entrega pra todo o Brasil. E tem bastante coisa legal. Tem uns kits de Natal bem legais agora também. Entra lá e dá uma olhadinha. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo pra vocês. Tá bom? E é isso, meninas. Um grande beijo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar em gostei pra mim aí. Se inscrever aqui em cima do meu canal. Tá bom? E se você estiver me vendo aqui no blog... Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.